Boa pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, vocês tinham pedido, traz-me um 106, traz-me um 106, qual a melhor maneira de trazer um 106? No track day! Vamos fazer um género de uma review aqui com o nosso amigo Adriano, uma review em pista, vamos dar umas voltinhas, vamos filmar umas voltas, aqui com o carro que ele tem uma preparação low cost, uma preparação que dá para um gajo se divertir com pouco dinheiro. E Adriano, o que é que a máquina tem assim de diferente? O básico, é o básico dos PSAs, a suspensão, qual é a suspensão? Tenho gás-shox, tinha umas molas, agora deconobres, estáveis, em dureza, não é assim tão low cost, mas para fazeres alguma coisa em pista já... Já a convencer alguma coisa assim em condições, tenho uma travagem maior, tenho os bremp max, as pastilhas... Tens que atravá-se em aquelas da partner, com o pessoal de elas da partner, ou os 206 que é a mesma coisa, não é? É 266. Exatamente, exatamente, já. Isso metaste logo para caraças, não é nada a ver, não é? EBC, bremp max, travões em malha de aço, pá... E de mecânica, o que é que ele tem? Mecânica, pá, a nível de material de performance... Vocês estão a interromper uma filmagem, cara... Estão a interromper uma filmagem, pá... Estamos aqui no review, pá... Ah, então, como é que é? Já vou aparecendo agora na internet, pá... Vamos... Ele só veio para aqui porque ele estava agindo... Mesmo assim vocês vieram aqui... Material de motor, o que é que isto tem? Material de motor, pá... Nível de performance, tipo de internos, da original... Original... Filtro... Fiz uma grande revisão, retentores, pá... Óleos, filtros... Só para certificar que eu usava pau... Para ficar tudo... Pá, tem uma pá... Tem uma borboleta com um trabalhozinho... Tem o bitubo... Torféu, né? Que chamam-lhe bitubo de torféu... Exato, com o coletor de origem... Tem a linha... Linha de quanto? 60? Não... 54... É, bacana, bacana... E qual é a penala final que tens? E uma panela artesanal feita pelo Tiago... Então, e... A linha de escape foi feita no C2? Pois, a linha de escape foi feita no Tiago... Grande parte do trabalho a nível de mecânico... Eu fiz em casa, na garagem... A pintura foi por amigos meus... Trabalham comigo e... Basicamente, é um projeto familiar de amigos... Juntaram-se todos, cada um de uma mãozinha... Pá, foi aquela cena que o pessoal vai vendo... Vai gostando também... Ajuda... Dá aquela ajudinha para a gente conseguir ter as cenas prontas... E em termos de eletrónica, está original? Tem um mapazinho... Tem um chipzinho... Também que foi um amigo meu, Gonçalo, que me deu também... Também deu... Tudo assim... Bacana, bacana... Pá, e no geral é ter sempre o carrinho bacana... Não ter fugas, não ter nada... Dá para curtir aqui... Dá para curtir... Isto é o tipo de motor e carro que andas aqui... Faz as 24 horas do estoril e zero problemas sempre a fundo... Isto é para durar... É para durar... Se a gente cuidar dele... Fazer revisões e tal... É fixe... É sempre a fundo... A nível de interiores... Baques... Baques... Cintos... Uma dietazinha... Os bancos... Foi ao ginásio... Lipo 6... A Navar... Isso é estufaciente... A Navar não conta... Foi só o Lipo 6... Foi só o Lipo 6... Bem pessoal... Já vimos mais ou menos aqui como é que está o carro... Agora vamos esperar aqui que faça aos 11h30 e vamos dar uma voltinha ali em pista... Filmar umas quantas voltas... Eu não vou pôr a sessão toda... Porque senão vocês aborrecem-se a ver o vídeo... Mas ponho assim... Os melhores momentos... Umas melhores curvas... Umas retas da meta e tal... Para ver o que é que vocês acham aqui do 106 Low Cost Track Day... Tá pessoal... Fiquem aí... Vejam o vídeo... Que a gente já volta... Caso... Caso é só o fim... 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau O que faz as melhores rodas é quem faz todas as surtinhas Euforismo não leva a lá nenhum visto, já saiu de pista Eu estou na boa Na boa, vamos levar lá Calma e concentração Tchau 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 Vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! E aí, tudo bem, não é? Se inscreva. 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 E aí